O gatinho. Arruma essa orelha. Está da água. Olha. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Vem, gatinho. É o gatinho, Sofia. É o gatinho. É o gatinho, bebê. É o gatinho. Olha aqui o gatinho. É o gatinho. Olha o chaninho. 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 É o gatinho, Fifi. Olha que bonitinho o gatinho, bebê. Sai da água, Sofia. Sai da água. É o gatinho, bebê. Olha só. Vai se machucar. Não corre. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dá beijo. Dá beijo. Dá beijo no gatinho. Dá beijo. Dá beijo no gatinho. É. Dá beijo. Dá beijinho. Olha, gatinho. É. Não faz nada, não. Só tá miando, né, bebê. Né, gatinho. Viu, bebê. Gatinho. Vamos dormir? Acabou. Acabou. Dá tchau pro gatinho. Acabou. Acabou.